A série de Miraculous é gerada em torno de muitos mistérios, nada acontece por acaso e tudo tem um sentido ou uma resposta E na quarta temporada muitas dúvidas podem ser respondidas Marinette buscará os Kwamis perdidos, como isso pode acontecer e qual será a função do Kuagatama nessa aventura Vocês irão descobrir nesse vídeo, mas antes de tudo não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então vamos parar de enrolação e bora lá para o vídeo de hoje Eu sou o Flávio e está começando mais um vídeo aqui no canal Desenhos Star Há algum tempo vi um vídeo de um evento em que alguém perguntou ao Thomas sobre os Kwagatamas e se eles serão vistos novamente Sua resposta pareceu indicar que eles podem ser muito importantes e que irão aparecer nas próximas temporadas Dizendo um spoiler, então naturalmente não consigo parar de pensar sobre isso Então vamos relembrar o que é um Kwagatama Basicamente um Kwagatama é um símbolo de grande amizade entre os Kwamis Feito com os cabelos de um portador de Miraculous atual Combinado com o cabelo dos portadores de Miraculous do passado E é transformado em uma resina Então o que isso poderia significar? Sabemos que na próxima temporada veremos Marinette barra Ladybug viajar pelo mundo em busca de Kwamis perdidos Mas realmente não sabemos como ela irá encontrá-los Minha teoria é que em algum momento Marinette terá que ir ao Templo do Tibete Primeiro, para aprender mais sobre os Miraculous E segundo, para pegar as outras caixas de Miraculous ou para conhecer E dessa forma ela poderia descobrir que existem mais Kwamis ausentes ou perdidos E aqui entra o Kwagatama E se em suas viagens algum Kwami não querer ir com ela ou não confiar nela Eles podem estar sozinhos barra perdidos há mais de um século E podem relutar em confiar em alguém Mas ela tem o Kwagatama, um grande símbolo de amizade entre os Kwamis Ela poderia mostrar o seu Kwagatama feito por Tiki O Kwami da criação E mostraria a um Kwami perdido que ela é sua amiga de confiança E se isso ajudar a encontrá-los O Kwagatama é combinado com o cabelo de todas as Ladybugs do passado Que também podem ter visto outros Kwamis durante o tempo que eram heroínas O Kwagatama poderia ser como Thomas disse, mais importante do que parece É importante para que ela seja capaz de cumprir o seu papel como a nova guardiã E aí, gostaram dessa minha teoria? Deixem aí nos comentários Será que realmente o Kwagatama ajudará a Marinette a encontrar esses Kwamis perdidos E ganhar sua confiança? O Kwagatama poderia ser meio que uma bússola que levaria a Marinette até os Kwamis Não sei, teremos que esperar a quarta temporada para tentar descobrir Eu realmente estou muito ansioso para a quarta temporada E vocês, comentei muito aqui embaixo Então, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau! Tchau! Tchau!